Olha só, Péreclis, tem um monte de saudação aqui no nosso Twitter, o grupo Que Mais Amigos fala bem demais, ídolo nosso, um brinde ao samba, os grupos de samba do Brasil agradecem ao show livre, olha só. Oh, que bom. A Renata Lima de Torres, Rio Grande do Sul, olha, Péreclis é o melhor cantor de samba do Brasil, olha só, Renata Lima. Alô, Rê, um beijo pra você. A Rosiane Mira fala, Péreclis, música linda, eu adoro te levar além do céu. Que maravilha, vambora, o céu é o limite. Cara, é engraçado, né, eu encontrei com o Samuel Rosa ontem e aí falei que você vinha ao programa e ele, pô, meu, caralho, é muita gente boa, eu mando um abraço pra ele, eu encontrei com banda de rock aí, o Autorama estava aqui, eu falei, pô, o Péreclis vem aí e tal, pô, a gente adora o Péreclis. Cara, você é uma unanimidade nacional, todo mundo gosta de você no rock, no samba, em todo lugar, né? Você não tem defeito não, meu? Tenho, tenho um chulé brabo. Tem, tem sim. Fala mais um defeito dele, vai, Pinhar. O Pinhar sabe uns defeitos, deve saber, né? Sabe, sabe. Vai, vai, fala. O defeito dele? É. O homem é bruto, hein? É bruto, né? Ele com fome é um país em guerra. Oxe, meu Deus. E é um verdadeiro pé de valsa, né? Eu não sabia que você dançava tão bem, não, rapaz? Nem eu. Na realidade, o lance de dançar foi um convite que eu não podia dizer não, né? Não tinha como dizer não. Uma vez, a gente, né, dentro do Exalta ainda, o Faustão me convidou no ar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu faço o quê? Mas no ano seguinte que ele me convidou, não dava. Passou um tempo aí, surgiu a chance. Aí eu fui lá. Adorei a experiência, gostei demais. Mas é algo que eu, assim, indico pra todo mundo. Não fazer somente qualquer atividade física. Mas principalmente dançar. Pra quem não gosta de ficar lá malhando, aquela coisa que pra muitos é muito chato. Dançar. Dançar é o grande caminho, é um grande barato. Que legal, viu, meu? Me manda bem, tio. Gostei demais da experiência. É, tá, sei não, viu? Vai virar bailarino logo, logo aí, desse jeito. Eu quero me arrumar um colando. Aqueles frufru do outro povo vai ser, é uma maravilha. Cara, se arrumar eu danço com você. Olha só, você tava com uma temporada aqui em São Paulo, tá ainda? Não. É, eu tô com uma temporada toda quinta-feira. Aham. No Santa Aldeia. Ah, é? A temporada a princípio era só o mês de julho. Aham. E acabou dando certo, né? Não sei, assim, a gente queria aproveitar o mês de julho, muita gente de férias. Tem um ponte pra se localizar. Mas acabou dando certo. Então a gente continuou e tá continuando lá. Até a hora que eles deixarem a gente continuar. Sério mesmo? É bem um ensaio geral. É um ensaio geral, é essa galera aqui que a gente leva. E tem convidados também, não? Vila e Mestre tem um convidado, alguém que aparece pra cantar. Ah, que legal. Dudu Nobre já apareceu. Mumuzinho já apareceu. O pessoal do Só Preto Sem Preconceito apareceu também. Tem muita gente boa aparecendo lá. E o espaço tá aberto pra quem quiser chegar. Eu vou lá também, meu. Vambora, bicho. Nem precisa nem me convidar. Eu já me convidei. Faça o favor de aparecer, que a casa é nossa. Vou levar minha guitarra lá com... Eu não uso nem distorção, eu uso extorsão, cara. A gente vai dar um jeito de caber. Pode ter certeza disso. Olha só. Olha, Péricles, a gente recebe umas coisas bem bacanas aqui no Show Livre. E uma delas é esse livro aqui, ó. Anjos da Rua. Ele foi escrito por um taxista aqui do lado da Transamérica. Ele via esse pessoal deficiente na rua, pedindo esmola e tal. E pra dar uma força, ele resolveu contar a história deles aqui. Então ele escreveu essa história deles e ele doa o livro pros deficientes. Em vez deles pedirem esmola no farol, eles vendem um livro a 20 reais. Então o Brasil é feito de boas ideias como essa. Anjos da Rua. Olha só. Muito boa ideia. O escritor é Marcio Câmara. Péricles. Se eu ganhar um, eu quero um também. E como é que tá a sua agenda, velho? Olha, tá bem corrida. Tá bem corrida, né? Assim, lógico. Tudo que você faz, você sonha ver as coisas dando certo. E eu tô muito feliz. Porque aquilo que a gente planejou tá dando muito, mas muito certo. E às vezes pega a gente meio de surpresa, porque a gente esperava que o que acontece hoje fosse acontecer daqui a seis meses, um ano. Caramba, que legal. Mas tá muito legal. A aceitação do público é muito boa. O DVD já tá na rua. A gente gravou em maio. E as coisas tão andando muito perfeito. Eu tô adorando muito. Que legal, hein, mano? Boa sorte aí pra você, velho. Valeu. Espero que você continue sempre assim. Esse garoto, olha só. Esse garotinho, tal. Novinho, tal. Mas não o que é, hein, velho? Ontem eu fui no cabeleireiro, aí a moça, cortando meu cabelo, falou Nossa, você tem quanto cabelo branco, né? Eu falei, pula essa parte. Esquece isso. E dessa vez é pra ficar Vamos pra cima, vem comigo, vem comigo. E dessa vez é pra ficar Que delícia! La, 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 laia, 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 laia.